Essa quadrilha já teve suas ações interceptadas anteriormente pelo Batalhão Rural. Nós, inclusive, temos um foco em cima desse trabalho de estelionato em produtores rurais que devem permanecer atentos contra as ações no momento de vender e comprar gado. Essa quadrilha, eles usavam identidades de produtores rurais conhecidos para negociar gado, para simular a negociação de gado e tapear aquele produtor que vende. Eles têm uma preferência por gado de alto custo, por gado puro de origem, que eles ganham mais com cada unidade e podem levar menos gado. Nesse caso, o azar deles é que o produtor rural conhecia aquele indivíduo cuja identidade eles estavam usando falsamente e alertou o Batalhão Rural. Nós conseguimos interceptar o caminhão cujo motorista era terceiro de boa-fé, foi contratado, não fazia parte da quadrilha. E no momento em que ele se encontrou com membros da quadrilha, esse gado seria transportado para outro caminhão. Quando a polícia chegou, abordou, eles reagiram e teve confronto. Agora, o Major, um detalhe que chama a atenção é que eles poderiam estar agindo ali em toda a região do Senador Canedo, Goianápolis. Olha, na verdade, esse gado veio de longe, né? Veio lá de Bozarlândia, mas eles agem em todo o estado, né? Esse gado poderia ir parar em Minas Gerais, por exemplo, como nós já resgatamos gado roubado aqui em Goiás, lá em Minas, diversas vezes. Então, o destino é sempre ignorado. Dessa vez, nós conseguimos interceptar os membros da quadrilha que receberiam o gado, e por isso foi tão exitosa a operação. Infelizmente, eles reagiram e teve confronto, não resistiram aos ferimentos. Major, muito obrigado pela participação, a toda a equipe aqui, que está com a gente no Cidade Alerta, né, Silvia? E fico, então, a dica aí para que produtores rurais desconfiem, né? Cada vez mais de toda a documentação que é apresentada, porque, nesse caso, o fazendeiro, o pecuarista, só não teve prejuízo, porque na nota fiscal ali, né, inclusive na guia para poder circular com gado no estado de Goiás, ele conhecia o nome da pessoa que estava lá. Ligou, desconfiou, chamou o batalhão rural, e eles acabaram, entraram em confronto e perderam a vida. Silvio.